Olá, queridos amigos, o capítulo 2 de Ageu é uma continuação da obra do profeta no encorajamento da comunidade para reconstruir o templo. Essa reconstrução não apenas diz respeito à própria comunidade de Judá, mas fala de uma grande obra que o Senhor tem feito diante do universo, por meio de sua aliança com a humanidade. A ocasião era a festa das cabanas, uma das festas mais importantes que aconteciam entre o povo de Israel. Conforme descrito em Levítico 23, 33 a 44, a festa teria duração de uma semana. Nesses dias, todos deveriam construir casas provisórias para relembrar de quando Deus os tirou ou tirou seus antepassados de Egito e os guiou e sustentou ao longo do deserto até finalmente chegarem à Terra Prometida. Eles não apenas construíam casas, mas também liam o relato do êxodo para toda a comunidade, com o objetivo de não apenas relembrarem o que Deus havia feito em favor de seu povo, mas também de suas obrigações diante da aliança que tinham com o Senhor. E é por esse motivo que em Ageu capítulo 2, versículos 4 e 5, além de reafirmar sua presença no meio do seu povo, Deus também reafirma que permanece sendo fiel diante da aliança que fez com eles, desde a saída do Egito. Ele não apenas permanece fiel, mas espera que seu povo seja fiel e termine a reconstrução do templo, pois é a partir dessa reconstrução do templo que Deus poderá dar continuidade aos seus planos de reconstrução para além da comunidade local. As palavras do Senhor, nos versículos 6 e 7, de que abalará céus e terra, e até mesmo as nações, descrevem a ação de Deus da seguinte forma, a reconstrução do templo e a restauração do status da comunidade de Judá. Não falam apenas de uma reconstrução local e pontual, mas fazem parte de uma reconstrução que o Senhor está fazendo no universo como um todo. Contudo, toda grande reconstrução parte de algo pequeno. A igreja cristã teve início com apenas 12 apóstolos. A igreja adventista surgiu de alguns cristãos tementes ao Senhor, com o anseio de compreenderem melhor sobre o santuário celestial e outras verdades esquecidas da palavra de Deus. E quando, enfim, o Senhor terminar a sua obra de restauração, com o auxílio do seu povo, poderemos contemplar, como diz a Geo 2, 9, que a glória não será apenas de um prédio, como era no esplendor do templo de Salomão, mas contemplaremos a glória do próprio Senhor, conforme Apocalipse 21, 23. E então veremos face a face. Amigo, o que você tem feito em sua esfera local diante do que Deus tem feito em sua vida? Você tem sido um cooperador de Deus aqui na Terra para que finalmente o veja face a face na eternidade? É sinistro com carinho. Bom, e assim terminamos o estudo deste pequeno livro de Ageu que tem apenas dois capítulos. Amanhã iniciaremos o estudo de Zacarias. E é meu desejo que Deus abençoe você e que você todos os dias dedique tempo para ouvir a voz de Deus. Um grande abraço. Um grande abraço.